Agora uma boa notícia, defendendo a seleção brasileira, o judoca joseense Jefferson Junior conquistou a medalha de bronze no Open Pan americano, disputado no último final de semana em Santiago, no Chile. O torneio valeu pontos para o ranking classificatório para os Jogos Pan-Americanos, aí sim, de Santiago também, em 2023, este ano, que acontecerão em outubro. O Juninho, ele ficou na terceira colocação na categoria peso leve masculino até 73 quilos, vencendo o argentino Karim Adarves por imobilização, você está vendo as imagens aí, e o Brasil fechou a sua participação na competição em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 7 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, uma delas aí do Juninho. Apenas os 9 melhores colocados de cada categoria neste ranking se classificam para os Jogos Pan-Americanos, mais uma vez o Juninho conquistando um ótimo resultado para o Brasil e também, claro, para a nossa cidade, Bruno. E é mais um atleta que apareceu aqui no ar do esporte, tem destaque internacional em competições internacionais, parabéns aí para o Juninho, que, enfim, mais uma vez ele conquistou uma medalha, que quem sabe aí consegue uma vaga no Pan, já pensando, talvez não para Paris 2024, mas para Los Angeles 2028. O Juninho e o pai dele tem um projeto social de judô também muito bacana, e ali você viu a imobilização 20 segundos, prendeu ali o argentino no solo e conquistou a medalha de bronze, e ele perdeu por penalidade na semifinal para o canadense que acabou sendo campeão, por muito pouco ele não faria a final ali o Juninho, tá certo?